Ó, coleguinhas, meu velho aqui chegando, ó, com água, é uns 5 quilômetros, né, daqui onde tu tá indo pegar essa aguinha? 2 quilômetros, 2, 3 quilômetros, né? Pra beber, porque não tem um pingo d'água, ó, carrega água aqui assim, ó, que ele está carregando pra beber, porque não tem água pra beber. Aí, pra, pra o outro consumo, a gente colocou uma pipa d'água, né? Porque Deus nos abençoou com pipa d'água, né? E, pras outras coisas, é preciso ele tá pegando, assim, na moto, ó, ele vai carregando na moto, aqui ele leva, traz pra aqui, ele leva pra roça, pros cabritos, e assim as batalhas daqui, ó. Mas, mesmo assim, nós agradecemos a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né?